Aqui, diretamente da Coreia, um estudo sobre a ancestralidade e como que a nossa vida pode ser influenciada por essa energia que vem dos nossos ancestrais, manifesta-se na nossa genética, influencia nossos meridianos, principalmente o meridiano dos rins, que transforma a nossa vida e trabalha o nosso inconsciente em ações. Através dessa energia gentil, nós entendemos o processo de saúde e de doença do indivíduo. Sabemos o quanto de energia vital ele recebe através da sua ancestralidade e o quanto que ele tem que buscar se fortalecer através da fitoterapia, da homeopatia e principalmente do desenvolvimento pessoal, porque através das práticas diárias de autoconhecimento e desenvolvimento é possível multiplicar essa saúde e compreendendo a busca de transmitir essa saúde. Então, a partir do momento que o indivíduo consegue nutrir da sua energia vital, ele consegue mudar, direcionar a sua energia e a sua vida. Acompanhe a página que falarei mais sobre esse assunto, da saúde e gratidão.